Tô chegando mid, campeão. Aqui é dive nesse gym, o cara matou a wave toda. Rato. Mano, a gente vai levar esse meio. Oh, 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 te paro, te paro. Sai do mid, sai do mid, sai do mid, sai do mid, sai do mid. Relaxa, relaxa que o pai tá aqui. Oh, tem o remender. Ah, não, não, remender. O cara tá... Eu vou bloquear. Tô chegando, tô chegando. Compra, 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 compra. Ele tentou botar wave pra não tomar dive. Se ferrou. Vai. Uta wave, uta. Bolada. Apaga bunda, velho. Olha essas máquinas. Caralho, era pra ter pego outro brother, mano. Seu viado, morriamo. Ai.